Aumentar a produção de energia limpa é um dos compromissos internacionais do Brasil para diminuir a emissão de gases do efeito estufa e minimizar as mudanças climáticas. E entre as formas de energia não poluente se destaca cada vez mais no país a eólica. O vento gira as pás das turbinas que acionam os geradores produzindo corrente elétrica. Além de não poluir o ar, há outra vantagem. O recurso é inesgotável. O Brasil tem o privilégio de ter um vento mais uniforme, fazendo com que o rendimento, vamos dizer assim, eólico no Brasil seja um dos maiores, se não o maior do mundo. Em novembro do ano passado, a capacidade instalada total de geração de energia elétrica no Brasil chegou a quase 140 mil megawatts. Só de energia eólica foram cerca de 6.800 megawatts. O valor é 57% maior que o registrado em 2014, quando a capacidade de produzir energia com a força dos ventos no país era de mais ou menos 4.300 megawatts. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o Brasil já ocupa o décimo lugar mundial em produção de energia eólica. Um avanço de cinco posições entre 2013 e 2015. E desde 2014, o país está em quarto lugar no mundo em potência de expansão desse tipo de energia. Energia eólica no Brasil, em 2015, foi responsável pela maior quantidade de potência instalada. O Brasil instalou 7 gigawatts, no total, 40% veio de eólica e 35% veio de hidrelétrica. Produzir energia eólica foi muito caro há 10 anos atrás, por isso que o Brasil não investia em energia eólica. Hoje, a energia eólica é a segunda fonte de energia mais barata no Brasil. E o Nordeste do país tem um grande potencial de produção de energia eólica. O governo está trabalhando para implantar novos projetos na região, que além de aumentar a oferta de energia, trazem desenvolvimento para as comunidades. A energia eólica, ela está contribuindo para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento social, onde ela se implanta, porque ela traz desenvolvimento, traz renda. Traz emprego, traz regularização fundiária, de tal forma que ela está cumprindo um papel muito importante, não só do ponto de vista energético, como de desenvolvimento da região, como para as comunidades locais. Em todo o país, a meta para os próximos anos é de mais expansão na produção de energia eólica. Daqui a três anos, a partir de 2018, teremos instalados e operando no Brasil, um volume de energia eólica que será da ordem de grandeza de Belo Monte. Já temos hoje um potencial bastante grande, bastante considerável instalado e tem um enorme potencial a ser instalado. Além disso, praticamente toda a cadeia de produção de geração eólica implantado com plantas, com fábricas no país, o que significa empregos também para a nossa população. Aqui no Complexo Eólico Chapada do Piauí, eles estão espalhados por quatro municípios do estado. Marcolândia, Simões, Caldeirão Grande e Padre Marcos. Ao todo, são 247 turbinas, que não param de girar. A obra é uma parceria entre a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Chesf e uma empresa privada. Esse parque, a produção dele, vem se somar das outras usinas para garantir o abastecimento do Nordeste sem nenhum risco de racionamento. No total, 1 bilhão e 800 milhões de reais foram investidos na obra, sendo 1 bilhão e 300 milhões financiados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Além de gerar energia limpa, a construção gerou 1.500 empregos diretos e 3 mil postos de trabalho indiretos e movimentou a economia da região. Os parques, eles estão instalados em terras arrendadas. Então, são 200 famílias que vão, ao longo dos próximos 20 anos, receber uma receita de arrendamento. Então, são mais de 3 milhões de reais por ano que o parque vai pagar para essas famílias e que vai também dinamizar a economia local. A energia produzida aqui já está interligada ao sistema nacional. Por meio de duas subestações, em Picos e Curral Novo, essa eletricidade vai ser levada ao restante do país. O complexo eólico Chapada do Piauí tem capacidade total de 437 megawatts, o suficiente para abastecer 1 milhão de residências. Mais ou menos 4 milhões de pessoas. Ele traz progresso, quer dizer, é investimento que faz, é renda que tem na população local. Você vê que a cidade passa a ficar mais movimentada. É a infraestrutura que você passa a ter de energia e a energia elétrica é tudo para o desenvolvimento. Música Legenda Adriana Zanotto